E a Bahia já conhece o novo governador. Após 16 anos no governo, o PT vai continuar no comando da Bahia pelo menos por mais 4 anos. Agora, com Jerônimo Rodrigues e o então vereador e atual presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior, como vice-governador. O Datafolha já havia declarado a vitória do 13 na Bahia desde as 18h20, mas somente às 19h30 o TSE confirmou matematicamente o resultado. Nascido em Aiquara, Bahia, em 3 de abril de 1965, Jerônimo Rodrigues Souza é graduado em Engenharia Agronômica e mestre em Ciências Agrárias pela Universidade Federal da Bahia, Ufiba. Em sua ocupação consta que ele é engenheiro agrônomo, professor e político. Principais cargos na vida pública, secretário nacional do desenvolvimento territorial e secretário executivo adjunto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, secretário estadual de Desenvolvimento Rural da Bahia e secretário estadual de Educação da Bahia. O vice-governador eleito Geraldo Júnior é advogado, nascido em Salvador em 7 de maio de 1969, formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador, Uxal. Ele é também pós-graduado em processo civil. Entre 1993 e 2000, na gestão da então prefeita Lídice da Mata, Geraldo Júnior foi coordenador jurídico da Companhia Municipal de Abastecimento Comasa. Na administração do ex-prefeito Antônio Bassaí, foi subcoordenador das administrações regionais de Salvador e, em seguida, foi convidado a assumir as funções de chefe de gabinete e conselheiro do deputado estadual, Jurandio Oliveira. Em 2011, chegou à Câmara Municipal de Salvador para a vaga deixada por Luizinho Sobral, que passou a ocupar o cargo de deputado estadual. Durante a administração do ex-prefeito, João Henrique atuou como um dos líderes do governo na legislatura. Em outubro de 2012, renovou o mandato com 11.264 votos para o quadriênio 2013-2016. Em outubro de 2013, filiou-se ao Partido Solidariedade SD. Em outubro de 2016, renovou o mandato com 13.685 votos para o quadriênio 2017-2020, tornando-se o sétimo vereador mais bem votado da capital baiana. Em janeiro de 2017, assumiu a Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer da Prefeitura de Salvador, cargo que deixou em outubro de 2018 para retornar à Câmara Municipal de Salvador e ser o presidente da casa. A qualquer momento eu volto, girando a notícia no Jornalizando. Edney Dandas. Segurança na informação. Segurança na informação.